E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Blasphemous, Metroidvania sensacional, meio bruto A gente está fazendo a gameplay completa e hoje vamos jogar uma área ou duas, vamos ver ao longo do jogo Nós estamos lendo todos os diálogos e avançando com cautela O que a gente aprendeu de experiência do último vídeo é que nem toda área tem chefe E por isso nosso mouse está na frente do gameplay aqui Pronto, resolvido Nem toda área tem chefe, então não tem por que a gente ficar tão alucinado com isso Vamos fazer as áreas mais com calma No último vídeo a gente derrotou o Eu Tem Piedade E entrou no sonho desse cara que está dormindo É um jogo com temática inspirada em religião Cisterna Depois de muito brigar a gente conseguiu aprender como é que abre o menu Olha só que legal hein, é fácil abrir o menu Ask? Não, nem pensar, é M, aí é Ask Não, M, aí é K Aí você consegue acessar o menu do jogo É brincadeira hein, pessoal que desenvolveu esse joguinho Focaram muito na arte, esqueceram o resto, mas tá bom Vai só ter uns bichos horríveis aqui Uma variedade grande de inimigos Vamos só entrar e sair para ver novamente o nome da área Poço profanado Poço profanado, viu? Muito bem, hoje a gente vai explorar o poço profanado Tem um ratão aqui, não dá para matar ele Tá caindo uns slime aí Tá aberta a porta, parecia que tá fechada mesmo Nosso personagem ele escala os bagulho Vamos com calma Eu não sei se isso dá dano, eu tenho quase certeza que dá, viu? Aqui a gente já encontra o primeiro item Escafoide de Fierce ou Lepruso É brincadeira hein, escafoide A música até tá interessante nessa área aqui Boa! A gente toma dando esse negócio aí As gosminhas Eu tenho quase certeza que mais pra frente a gente vai encontrar Algo que nos auxilia Indo aqui para o lado Será que isso é um inimigo? Parece só um homem muito doente Realmente Nossa, o outro tá comendo o próprio braço Pessoal aqui nessa área não tá muito bem de saúde não, viu? Vamos tentar pegar aquele anjinho Caindo aqui, ó Deixa eu chegar perto Eee, pega um anjinho Eu não sei qual que é o propósito dos anjinhos É só um colecionado Eu suspeito que sim Vamos dar uma olhada no mapa Opa! Realmente tem um gás ali Que não é bom entrar não, viu? Desveio com gases Vamos pra cá Tomando Os nossos suquinhos estão acabando Só tem dois frascos Eu não experimentei, é... Batei nas paredes pra ver se tem secreto, hein? Esse aqui é aquele inimigo de... Nossa, arrancou a cabeça dele De novo Oh, o véio explodiu do nosso lado Que mancada Bom, a gente vai evitar ali Conflito que o véio surge e explode Nas nossas costas Não, não, véio Três safados Será que esse cara aqui que invoca os véio? É, ele mesmo Nome do gases Muito bem Vemos uma passagem secreta Uh, que legal É bem aqui o mercante Que a gente encontrou no outro episódio A gente comprou uma chave Que serve lá pro início Do jogo A gente vai voltar lá, eventualmente Por enquanto Vamos brincar por aqui A gente já descobriu a fonte Que o Homem do Sino é o que Que invoca os véio Tomamos Vamos dar uma olhada Tem um véio aqui Onde tem o véio tem o Homem do Sino Aí Sabia que tinha Um cofre, beleza Você adquiriu o vaso de bilho vazio O que que isso significa? Oh, que bom Dá pra descer aqui Vamos dar uma olhadinha pra cá Aqui tem o gás de novo O gás É uma alha bem Medonha mesmo Viu O gás explodiu Acabou nossa Nossa sossega Olha lá o Homem da Da outra gás Feito Derrotada Não tinha a menor necessidade De a gente vir aqui Mas tá bom Se passar rapidinho Não dá nada Tomando Não pode ter pressa Vou tomar um suco Torcei pra ter um save Próximo Não que isso tenha Alguma consequência Nossa Esperar cair Pra gente subir Aí Derrer Deu certo Hum Pô Minha nossa Tô escalando Aí Bem Tomei inseguro Do nosso progresso Tá piorando Os bichos Tão saindo Dos esgotos Agora Ficava só Da água A movimentação Do nosso personagem É um pouco lenta Podia ser um pouquinho Maior Ou a gente Obter aí Algum upgrade Que agilize Nossa movimentação Abrimos aqui Mais uma Mais um negocinho Tá quebrando é tudo Vamos subir aqui Cargotinha Isso Tá meio sem paciência Isso é um erro Vamos ver o mapa Oi A gente se aproxima De uma área Já conhecida Albeiro Aqui parece Onde nós estamos Gente Não há mapa Disponível Tô meio Ai minha nossa O que que é isso Não tenho a menor ideia Do que fazer Vambora Aqui Volta aí Mais tarde Vamos por Voltar Fosso profanado Como é que tá o mapa Só nos resta Avançar Montanhas do crepúsculo Eterno Eu não Tô muito pronto A enfrentar isso aqui Não Inimigo voador Vamos voltar Tentar descer Pelo menos aqui Já tá Avançamos um pouco Deu certo Quebrou uma porta Com o impacto Do nossa queda O que que é isso Aqui Ungir-se Com o bálsamo Dos peregrinos Vamos ungir aí Uh Aumentamos A quantia máxima De fervor Isso é muito bom Tem áreas secretas Hein Mais uma parte Gasificada Não pode cair no gás Não pode cair no gás Ou pode Sei lá Oh minha nossa Tem um anjo ali Não 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 Putz Difícil Sim Uma armadilha boa Exemplares Excommunications Bom Voltamos aqui Onde nós estávamos Desde o começo Tem uma armadilha boa Aqui De gás Prendeu a gente A gente abriu mais uma Uma passagem O que temos aqui Temos aqui Vê o negro do luto A gente está Coletando vários itens Mas Mas eu não estou sabendo Usar Tristeza Não tem dano de queda Pode ficar Sossegado E agora Tem um cara Encolhido Aqui Vamos passar secreta Só que a gente A gente não Tem acesso Droga Muito bem Credo Restabeleceram O frasco Bilhar Em troca De 500 Olha lá Agora a gente Restabeleceu Como a gente Pegou mais um Frasco Bilhar Temos agora Três E agora O que fazer Não sei Bom Salvamos A gente Não soube usar O tal Do item Do véu Mas acho Que isso Não tem problema Agora a gente Vai tentar Enfrentar Aquela área Cheia de gás Que é logo Essa O que Que é isso Abençoados São os olhos Que com devoção Enxergam Meu coração Atormentado Aproxime-se Aqueles Que se Regozijam No sofrimento E no jejum Pois sua penitência É prazerosa Credo Seis dores Lacinantes Funciona Meu peito Florido Pegue A primeira E purifique Uma das seis Máculas mortais Da sua alma O máximo De vida Aumentou Que bom Pelo menos Isso Pra superar O trauma Vamos salvar E a gente Já Vai Em frente Bom Depois de muito Brigar Com o mapa A gente Não encontrou Nenhuma saída Então Optamos Ir pela Montanha Do Crepúsculo Eterno Que bom Tem Nossa Não tem como Desviar Não Não Tem como Tá dando Rolamento Creda Morreu Ter paciência É engraçado Porque é tipo Um touro Lançando uma espada Dessas de toureiro Minotauro Minotauro Isso não Parece bom Realmente Não é bom Caiu ali Morreu Um têmbulo Desse lado Nada Ah não A gente pode Escalar Com a espada Legal Muito legal Minha nossa Saiu na horinha Eu tô a finzão De matar Esse cara Do sino Olha a minha nossa Lá vem Credo Interessante Bastante legal Esse negócio Isso aqui Tá com uma cara De cilada Bom Deu certo Cinco pancadas É demais Credo O cara Cortado No meio Joga um bagulho Corta no meio Bom Bom Chefe Putz Chefe Tá negativo Chefe Tá caindo uns raios aí Nossa Cai na nossa cabeça Tomou uma voadora na boca Conseguimos defender Ui Derrotamos Você adquiriu Proteção Perpétua Bom Tá aí o chefe Que a gente buscava Foi bem Tranquilo Isso Acabei de falar E já Vou tomar Aqui Um cara Aqui Bom Penitente Percorremos Estradas estranhas Sob o mesmo Firmamento Sem outra Ocupação Sem outro Nome Meu nome é Redento Peregrino Descalço Da ordem Provisei Que eu não te ofenda Se por eu não te olhar Para o teu rosto Pois sempre Ficamos inclinados Para a frente Assim não desviamos Olhos do caminho Esse é o nosso Velho preceito Exceto Perando de Jondo O grande ensino Enterrado Construído de cabeça Para baixo Para que seu toque Estremecesse a terra E alcançasse Regiões distantes Gente Sinceramente Quem poderia me ajudar Bom Só resta fazer o seguinte A gente A gente vai Para o Jondo Tomando Perder uma chance De dar um Um finish Olha o véio do sino Outro véio do sino É muito véio do sino Nesse jogo Abrimos a passagem Tomando Vamos ver se a gente consegue Não Não conseguimos Escapula de Carlos O executor Está chegando Está chegando Olha só Que bom Dá para bater nele Por baixo Muita paciência Acionamos Os elevadores Com certeza Vai ter uns upgrades Legal mais para frente Tem muita coisa Lugar onde a gente Não alcança Olha o véio do sino E agora E agora Eu acho que a gente Avançou muito Para um dia A gente Nossa Olha só Fizemos uma boa parte Dessa área Pus profanado Depois tem um pedacinho Pequenininho Montanhas do Crepúsculo Eterno E a gente começou Jondo Também enfrentamos Um chefe Meia boca Não tinha nem Barra de força A gente vai encerrando O vídeo por aqui Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Adorei nossos vídeos A gente vai fazer Gameplay completo De Blasphemous A gente joga Outros jogos Indie Metroidvania Recomendações Presentes Deixe um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade